Um barco que transportava entre 100 e 150 pessoas que buscavam refúgio de um ciclone naufragou no Golfo de Bengala, na costa de Mianmar. A embarcação afundou depois de usar par da cidade birmanesa de Pauktau e o número de desaparecidos ainda é desconhecido. Os passageiros, todos muçulmanos da etnia Rohingya, que em 2012 foram obrigados a fugir por causa da violência religiosa, seguiam para outro campo de refugiados depois do alerta de ciclone previsto para quinta-feira. Nos últimos dias, as autoridades começaram a realocá-los por medo de os acampamentos não resistirem ao temporal. Quase 140 mil pessoas vivem em campos improvisados no estado de Hakkine, oeste de Mianmar, onde ano passado, os confrontos entre budistas, a etnia Hakkine e o Jurohinha provocaram quase 200 mortes.